oi gente tudo bem com vocês eu sou a catia brasil mais um videozinho aqui para o meu canal esse lenço meu cabelo fica aparecendo porque estou deixando o cabelo crescer fazer uma modinha no meu cabelo gente deixa um like e se inscreve no canal gente me ajuda porque meu canal está com restrição direto eu não sei o que está acontecendo eu não coloco um vídeo não coloco vídeo com música tem hora que eu coloco aquele que nem master aquele aplicativo ai short também coloco mas não sei o que está vindo não gente é é direto falando restrição direito e não sei o que mais lá tá ficando muito chago viu que eu não tenho direito de monetizar meu canal aqui aqui o mercado aqui a avenida onde eu estou vou ali comprar um pacote de bolacha foi amiga essa aqui é minha amiga a gente aqui é minha amiga ela vem de temperos aqui ó tá vendo colorado eu vou na feira gravar na feira vou estar lá no meu canal tchau é minha amiga depois se inscreve lá no meu canal eu vou aqui no mercado comprar umas bolacha e depois vou gravar a feira olá amiga oi peraí deixa eu atravessar porque aqui é avenida tem carro esse negócio eu tô toda desmantelada tava nem de casa tava numa deprê triste aí eu resolvi ali arrumar um trocadinho vou comprar um pacote de bolacha tô aqui dentro do mercado tá vendo próximo ao meu bairro vou aqui procurar uma bolacha hoje eu comer bolacha diferente hoje vou comprar dessa questão que são diferentes ela é dois né vou comprar uns dois pacotes dessa dois pacotes dessa bolacha lá em casa tem tem manteiga ai meu deus do céu tô tão manselhada tomo para baixo hoje é o ó quando a pessoa tá assim olha pra ali gente a margarina abaixou dois e trinta e nove vou comprar uns pacotes de suco é muito ruim a pessoa sem grana eu doente misericórdia chovei eu queria pedir a vocês que assistem esse vídeo até o final porque ó minha gente nem todo mundo tá assistindo meus vídeos vocês não tão gostando dos meus vídeos não vocês comentem aí embaixo se você quiser que eu faça alguma coisa diferente tá bom vou levar três pacotes de sopa aí eu me abaixando e eu me apoiar uma se lascando aqui no mercado vou pegar essa já tem um pacote de bolacha aqui né eu vou pegar essa coisa bonitinha é linda essa pergunta né Estou aqui tentando vender esse celular aqui, por 100 reais, ver se eu consigo né? Não tem os outros que é mais barato né? Olha para aqui, esse é graviola né? Olha para aí como ele é enorme, enorme né? Está vendo? Olha para aí. Cadê Ana? Coma bastante coisa, está bom? Aqui a parte dos legumes. Mas a minha vez já vai chegar. Estou aqui agora na feira de Paraty, vou mostrar para vocês. O que tem na feira de Paraty, tem de tudo aqui na feira. Calma lá. Aqui na feira de Paraty, tem de tudo para vender. Estou aqui na feira, vou mostrar para vocês tudo. Aqui é um troca-troca. Tem de tudo. Aqui é domingo, aqui é movimentado. Vender tudo. E eu vou vender hoje um celular aqui. Vou ver se eu consigo vender né? Tem de tudo. Tem de tudo aqui na feira de Paraty, tem sapatos, tem motos, tem de tudo. Aqui se encontra de tudo. Aqui se encontra de tudo. Se você quiser aqui na feira de Paraty, tem. Se você quiser encontrar. Tem picolé, tem tracatonca, tem várias coisas aqui na feira de Paraty, tá? Parece que vai chover. Ainda tem milho. Aqui é a feira de Paraty. Venha conferir. Tem verdura. Tem verdura aqui. Promoção de verdura. Aqui é a feira de Paraty, tá gente? Vem aqui conferir. Comprar suas verduras. Quem mora aqui no município do Paulista. Tem bananas. Tem frutas. Prens e qualidade. Prens e qualidade. Prens e qualidade. Maracujá é dois. Três irmão é cinco. Maracujá é dois. Três irmão é cinco. Três irmão de Maracujá é cinco. Aqui dentro da feira. E é isso aí. O vídeo de hoje foi esse aí. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva aí no canal, me ajuda aí, gente. Essa aqui é a Feira do Paraty, bem. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo, se Deus permitir, tá bom, gente?